Ecoturismo, largados e alombrados, na praia, Ilha do Sol, Dom Ratão, apresenta o Pôr do Sol, te levando a conhecer a nossa estrela guia, salve salve, largados e alombrados, o Ratão. O Pôr do Sol, a equipe trabalhadora, a Gabriela Arapiraca, nossa produtora aqui, curtindo o Pôr do Sol, mais insana aqui, com largados e alombrados, dance 24 horas e viva a vida.